Saudações Filosóficas Meu nome é Ana Miriam Winsch e apresento Maria Firmina dos Reis como uma filósofa brasileira da abolição. No ano de 2022, celebramos o bicentenário de nascimento da escritora e professora Maria Firmina dos Reis. Nascida em São Luís, no estado do Maranhão, era filha ilegítima de Leonor Filipe dos Reis, uma mulher negra, com o português João Pedro Esteves, pai ausente. Sem acesso à educação regular, ela foi incentivada a estudar com o apoio de uma tia materna em melhor situação financeira e, provavelmente, recebeu orientações literárias de um primo escritor. Suas contribuições são múltiplas e extraordinárias, tanto estéticas quanto educacionais. Ela produziu narrativas, poemas, charges e composições musicais. Reis foi pioneira em meio aos debates públicos sobre abolição, raça e sexo, durante o período oitocentista do projeto político e econômico imperial de nação brasileira. Ela contrastou a memória e o testemunho dos escravizados africanos acerca de sua nação de origem ao nacionalismo vigente na época. O Brasil não reconhecia os escravizados como sujeitos de direito e os escravizados não reconheciam o Brasil como sua pátria. Divulgando suas ideias filosóficas em forma literária, como a liberdade e a dignidade humana, com a defesa de uma economia não escravista, sobre o mal inerente à escravidão e as contradições da moral cristã na prática social, Ainda, o exame da condição das mulheres livres ou escravizadas na sociedade patriarcal, essa mulher pensadora promoveu o esclarecimento da sociedade por meio de uma pedagogia libertária anti-escravista. Como escritora, ela foi autora da primeira novela anti-escravista publicada no Brasil em 1859, Úrsula. E junto com seu conto abolicionista, A Escrava, publicado em 1887, adentramos na mundividência dessa autora. Ambos os trabalhos estão traduzidos para a língua inglesa por Cristina Ferreira, Pinto Baile. A narrativa de Reis revela os nexos profundos, duetos da violência escravista, com a saúde mental de todos os envolvidos, algozes e vítimas. Pela descrição poética e fenomenológica da dor produzida e vivida por diferentes personagens. Se a loucura, o alcoolismo ou a morte sob tortura é o destino de quem sofre ou pratica violência, como se lê em Úrsula, também as estratégias de sobrevivência e resistência solidária à situação desumanizadora podem variar, sendo engenhosas e consequentes, como se percebe em A Escrava. Nesse conto, uma senhora branca age de modo exemplar, logo após discursar em favor da abolição, para proteger uma mãe escrava fugitiva, utilizando todos os recursos legais disponíveis para libertar seu filho, também escravo. De fato, as dinâmicas interraciais e de gênero, bem como os jogos de poder e alianças entre classes, são escritos de modo complexo e singular no trabalho literário de Reis. Nos últimos 50 anos, os estudos sobre a autora vêm se consolidando, entre a crítica literária, a historiografia do Brasil e da educação brasileira. Recentemente, filósofos despertaram para a necessidade de incluir mulheres pensadoras brasileiras em seus trabalhos sobre a filosofia no Brasil. Porém, a reflexão sobre as mulheres autoras, especialmente mulheres não brancas, constitui pesquisas localizadas e pouco presentes no ensino convencional de diversas disciplinas filosóficas, o que dificulta o diálogo sobre as contribuições filosóficas de Reis. Mas é possível avançar nesse sentido em pelo menos três direções. Primeiro, pela comparação da obra de Reis com a literatura abolicionista oitocentista, junto com a tradição filosófica ocidental desse período, e à luz dos estudos da tradição filosófica africana e afrodiaspórica. Segundo, pela aproximação da autoria de Reis, aquelas autoras contemporâneas, que investigam a permanência da estrutura de subalternização ou abandono das populações libertas após a escravatura na América. Terceiro, pelo estudo de seus textos no ensino de disciplinas como filosofia no Brasil, filosofia na América Latina, filosofia e literatura, filosofia da educação, filosofia da religião, filosofia e feminismo, filosofia política, filosofia e direitos humanos, ética, bioética e literatura, por exemplo. Nas duas primeiras direções, algumas contribuições originais de nossa autora podem ser examinadas pela mediação de filósofas contemporâneas, como, por exemplo, a estadunidense Angela Davis e a brasileira Lélia Gonzalez. Conceitos e categorias como a abolição em Davis e mãe preta e a mefricanidade em Gonzalez são heuristicamente relevantes para a filosofia e hermeneuticamente potentes para os estudos feministas decoloniais da obra de Reis na América. Quem estuda mulheres filósofas descobre que onde há uma, há muitas e quão potente é iluminar o pensamento de uma por outras. E a singular autoria de Reis, de fato, é uma escola. Por fim, mas não por último, ela foi professora de instrução primária, aprovada por concurso no ano de 1847, na Vila de Guimarães, onde se aposentou em 1881. Ainda em 1880, fundou uma escola gratuita mista para meninos e meninas na pequena localidade de Massaricó. Por meio de seu empreendimento, a senhora Reis mostrou a todos seus concidadãos como efetivar o direito assegurado pela Constituição Imperial Brasileira de 1824, a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Todavia, por ter enfrentado forte resistência do círculo conservador local, ela foi obrigada a fechar essa escola depois de dois anos e meio de funcionamento. Assim, mesmo tendo recebido, em 1880, o título de Mestra Regia por concurso em História da Educação Brasileira, sua iniciativa exemplar foi interrompida. Mas ela nos ensinou a lição. Igualdade e equidade pela educação pública, com letramento atuante, como uma das condições para consolidar a libertação das gerações e promover a transformação social, trabalho digno e cidadania plena. A abolição da escravatura no Brasil foi sancionada em 1888. Naquele mesmo ano, a musicista Reis compôs seu hino, A Libertação dos Escravos. A Libertação dos Escravos.